Ai mano, na moral, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas eu só digo isso. Ai cara, eu já perdi todo o resto de sanidade que eu tinha, mas pelo menos... ...alum passo adiante. Hoje eu vou estar jogando The Ops 3 em 2021, título mais genérico possível, talvez eu nem coloque isso. Eu pensei que eu não ia conseguir achar uma sala, mas pelo visto eu consegui. Eu tenho que prestar atenção no meu microfone, porque toda hora eu fico me afastando muito dele e fica meio estranho, é beleza. Eu não sei o que aconteceu com o servidor desse COD, mas ó, todo mundo com ping alto. Não sei se é... Ah, deixa quieto Esse quad é muito lindo, cara É muito lindo Você olha assim Essa era uma das coisas que se destacavam nele, sabe? Essa coloração, assim, bonitão Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Por que... Por que que eu fui ter a ideia, assim, de entrar n... Ai, meu Vai demorar bastante pra mim aquecer Só que... Eu acho que eu consigo, tipo, até o final do vídeo, assim Tá jogando decentemente É que é muito diferente, mano Tipo, pegar os caras, assim, voando É um... Uns movimentos com a mira que você tem que fazer Que você não precisa em outros códigos Nossa, mas a Sniper, ela mira muito top Mano do céu, velho Todo mundo voando, pulando Minha sensibilidade tá toda estranha Eu lembro que o código cresceu bastante nessa época de BO3 Principalmente em alguns canais, tá ligado? Tipo... Ai, mano, o caralho me era ganha, velho É um feeling totalmente diferente Mas é bom, é recompensador, sabe? Você consegue sentir na... Na engine, assim, no motor do código O quanto que... Ele melhorou, tá ligado? Principalmente no MW Nossa, que esculpezinho A Sniper mira instantânea, cara Só que em questão de movimentação, assim O MW ainda é bem mais fluido do que esse Mesmo você podendo dar double jump Essas paradas Jogar de Sniper nesse código aqui Era um negócio bem difícil, assim Então... Na época dele Até que eu consegui crescer bastante o canal Tipo... Acho que quando saiu esse código Eu tava com 5 mil inscritos Acabei me destacando bastante jogando ele Foi uma época divertida, cara Bate mais nostalgiazinha Só que esse não é um código que... Meu Deus do céu Só que esse não é um código que você pega E consegue sair jogando bem, saca? Demora bastante pra acostumar de novo Principalmente se for Sniper, né? Vou tentar jogar um pouquinho de Locus Que é esse Sniper aqui E... De SVG também Que... É um dos dois melhores Sniper desse jogo E tem a de... Tem a de TVzinha também TVzinha eu vou deixar mais pro final Bom, na minha opinião A Locus é a Sniper mais completa, assim De todos os colos Porque... Porque ela tem um dano bom E atira rápido Puxa o scope rápido Achei uma partidinha começada aqui já Tive que seguir os caras pra mim Achar uma sala Quando for pro YouTube vai perder um pouco de qualidade Mas... A coloração dele, assim, etc Fica bem bonitão Essa daqui é SVG A segunda Sniper que eu disse que ia usar Colátero Posso ligar como que é esse Sniper? Puxa... Ela dá o Bolt sozinha Tecnologia Tô mostrando mais pra quem nunca viu Nunca jogou, etc Se tu já conhece... Se já conhece, já conhece Fazer o que? Colátero de novo A mira já tá melhorzinha Tô conseguindo aquecer Eu pensei que ia demorar mais, na verdade Um cara parado ali Pena que o ping tá muito alto A especialista é top demais Eu fiquei basicamente desde o começo do jogo Tentando pegar um clipe Usando ele no meio, saca? E eu peguei Ó, a mira tá... Ó... Tá começando a ficar emocionante Pior que tá acontecendo uma coisa Que não era pra acontecer Eu tô gostando de jogar B-A3 Cara, não pode Eu não posso Não posso Pensar em jogar isso Aquele anime dos mascarados da Netflix lá Tem alguém assistindo? Meu Deus do céu O que que é isso? O cara voando na minha mira Eu queria saber se ele é bom Mas não sei se eu começo Não lembro o nome muito bem Acho que era Tempuxipan Alguma coisa assim Ah, eu já... É... Já posso dizer que eu tô Aquecido Tô conseguindo acertar uns tiros da horinha É É muito recompensador Acertar tiro de sniper nesse código Simplesmente porque é difícil Não, tá bom, tá bom O cara na minha tela Ele nem atirou em mim Tá bem altão o ping mesmo Mas tá dando pra dar uns Uns tiros legais até Mas daqui, ó Agora eu acho que eu consegui entender O porquê que eu joguei Por tanto tempo esse código Dá uma sensação de recompensa Muito boa É uma pena que não tem crossplay Em todos os códigos Que aí seria suave A paredezinha aqui O cara tá dando a volta No mapa inteiro O ritmo A gente marca É meio complicado Ai, caramba Ai, eu esqueci Que dava pra fazer isso Aí eu percebi Que eu tô Dando uma sussurrada Falando sozinho Tá ligado Ai, ai Eu faço isso direto Nos vídeos Mas geralmente eu corto Mas eu vou ter que dar um contexto Agora eu vou ter que mostrar Eu juro que eu não tô ficando louco A movimentação Como é que não tem como Seguir Quando eu tomo tiro Parece que é hardcore Ah, nada a ver, mano Ó Tchau O que? Eu não acredito Que isso Isso é uma pessoa Meu Deus! 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 Ah, sei lá. Eu sinto que eu tô apelando jogando com esse sniper, cara. Caso vocês queiram ver como eu jogava BO3 antes, tipo... Nossa, minha montagem de BO3 é muito top, tá ligado? Eu vou deixar o link aí no comentário fixado, aí vocês dão uma olhada. Isso é bizarro, cara. Na moral. Já chega de BO3. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus!